Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Estéia e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi a Bienal do Livro. Queria falar pra vocês como foram minhas impressões, o que rolou por lá, o que eu mais gostei. E espero encontrá-los brevemente na próxima Bienal. Então, se você ainda não me segue nas redes sociais, não esqueça de me seguir por lá, pra você ficar bem pertinho e acompanhar antes dos vídeos entrarem no canal, que aconteceu nas últimas semanas. Então, vamos falar sobre a Bienal do Livro. Eu posso falar que eu tô muito feliz com a Bienal do Livro esse ano, eu tô muito ansiosa pra 2018, vai ser muito difícil esperar. Espero conseguir ir na Bienal do Rio, eu nunca fui na Bienal do Rio, mas espero conseguir ir, porque acho que vai ser bem legal. Algumas mudanças que aconteceram na Bienal esse ano melhoraram muito a experiência. E eu quero tirar um pouco do preconceito que ficou da Bienal, porque eu fiquei sabendo de várias pessoas que não quiseram ir à Bienal, principalmente quem tem filho pequeno e tal, porque teve medo do que aconteceu nas últimas Bienais, do tumulto e tudo mais. Então, uma coisa que rolou na Bienal desse ano, que mudou, assim, que eu espero que eles mantenham pros próximos anos, é o tamanho do corredor. Os corredores aumentaram muito, tava bem mais tranquilo transitar, você não precisava ficar trombando com ninguém, tava muito tranquilo. O sinal do celular tava pegando melhor esse ano, e além de ter o Wi-Fi aberto também do pavilhão, tava pegando bem melhor essa questão esse ano, que nos outros anos eu ficava até meio tensa, assim, porque eu sempre ficava sem sinal, eu ficava sem nada. Tinha espaços do Spotify que dava pra carregar o celular, isso foi também muito legal. Mas pra mim, a coisa mais legal da Bienal foram as senhas de autógrafo. Gente, como isso organizou as coisas de uma forma bem melhor, sério. Eu peguei dois autógrafos, né, entrei pra duas sessões de autógrafo, foi tão tranquilo, foi tão legal, as pessoas conseguiam ficar conversando, de vez todo mundo ficar paranoico se alguém ia furar a fila ou não. As pessoas fizeram amizades na fila, tudo foi muito organizado, foi muito tranquilo, deu tempo de abraçar a autora, de conversar, foi muito legal. Eu fiquei muito feliz com essa mudança, pra mim foi a melhor mudança de todas. Esse ano teve muito mais opção do que comer, mas muito. Eu acabei levando algumas coisas de casa e eu moro perto de onde acontece a Bienal, então eu quase não comi lá dentro. Só que assim, tinha muito mais opção, eu fiquei tipo, gente, tinha bem mais opção do que eu vi nos outros anos em que eu fui. Achei que os preços estavam legais, estavam bem legais. A Bienal não lutou tanto esse ano, teve aí uma queda nos números, mas eu acho que mesmo que tivesse atingido o maior número de expectativa, ia ser tranquilo com essa questão dos corredores. Gostei das promoções, achei bem organizado. O guarda-volume tava legal também. Então assim, no geral, eu acho que a experiência da Bienal foi muito boa. Pra quem não viu, eu vou deixar aqui em cima. Eu dei uma entrevista pro Globo News falando sobre a Bienal, sobre o Booktube. Isso foi muito legal pra mim. Foi uma experiência legal de ver meu trabalho sendo reconhecido. E eu acho que muito da Bienal foi isso também. Ver meu trabalho sendo reconhecido. Aconteceu uma coisa muito diferente comigo, que eu fiquei morrendo de vergonha, gente. Não sabia como reagir. Uma leitora me encontrou e me pediu pra assinar um marcador, tipo, autografar o marcador. Gente, foi muito estranho, foi muito estranho. Porque eu acho que eu nunca me imaginei fazendo algo assim. Então, foi bem legal. Assim, não que eu nunca tenha imaginado. Eu acho que eu sempre quis, de certa forma, mas eu não tava preparada pra quando isso fosse acontecer. Então, a Bienal foi um momento que eu conheci várias pessoas legais. Fiz amizades muito legais nas filas, com blogueiros. Me aproximei muito da comunidade, assim. Isso foi bem legal. Outra coisa é que eu descobri muitos livros novos. Tô até louca, porque eu comprei mais do que eu deveria. Mas, mesmo assim, ainda tiveram livros que eu não comprei, mas que eu gostaria de ter comprado. E que eu fotografei, anotei, enfim. No geral, foi bem melhor essa Bienal do que a de 2014. A experiência foi bem maneira. E eu tô muito ansiosa pra 2018, mas muito ansiosa mesmo. E aí, eu queria saber de vocês o que vocês acharam da Bienal, o que vocês compraram. Eu deixei aqui também, aqui em cima, um vídeo que são as minhas comprinhas e recebidas da Bienal. Esse vídeo tá bem grande, porque tinha muita coisa. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da Bienal, que tenha sido legal pra vocês. Me contem o que vocês acharam, o que vocês têm de expectativa pra próxima Bienal. Como eu tô, né, perto da câmera do livro, eu também posso muito bem sugerir algumas coisas. Então, se você tem alguma ideia, teve alguma coisa que você não curtiu na Bienal, me fala. Deixa nos comentários. Que eu vou juntar os comentários e mandar pra eles. Pra gente ter certeza que a Bienal seja sempre uma experiência cada vez melhor pra gente. Que una pessoas que amam aquilo... Que amam livros. Que amam algo que a gente é fascinado, né. É isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha. E de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda. Um beijo. E até o próximo vídeo. Um beijo.